O que faz sentido nesse mundo louco com o coração partido Eu tomo cuidado pra que os desequilibrados não abalem minha fé Pra eu enfrentar com otimismo essa loucura Os homens podem falar, mas os anjos podem voar Quem é de verdade sabe quem é de mentira Não menospreze o dever que a consciência te impõe Não deixe pra depois, valorize a vida Resgate suas forças e se sinta bem Rompendo a sobra da própria loucura Cuide de quem corre do seu lado e quem te quer bem Essa é a coisa mais pura Tragmentos da realidade, estilo um do cão Tem gente que desanda por falta de opção E toda fé que eu tenho eu tô ligado Quem não é bolo dos bandidos de verdade Então em Brasília é tudo solto Eu faço da dificuldade a minha motivação A volta por cima vem na continuação O que se leva dessa vida é o que se vive é o que se faz Stay real, esteja em paz O que importa é se sentir bem, o que importa é fazer o bem Eu quero ver meu povo todo evoluir também O que importa é se sentir bem, o que importa é fazer o bem Eu quero ver meu povo todo para os criados também O que importa é se sentir bem, o que importa é fazer o bem Eu quero ver meu povo todo evoluir também O que importa é se sentir bem Resgate suas forças e se sinta bem Rompendo a sobra da própria loucura Curte de quem corre do seu lado E quem te quer bem Isso é a coisa mais pura E quem tá curtindo faz barulho e fortalece Difícil viver e entender o paraíso perdido Mas não seja mais um iludido Derrotar de sem juízo Então, resgate suas forças e se sinta bem Rompendo a sobra da própria loucura Cuide de quem corre do seu lado E quem te quer bem Essa é a coisa mais pura O que importa é se sentir bem, o que importa é fazer o bem Eu quero ver meu povo todo evoluir também O que importa é se sentir bem, o que importa é fazer o bem Eu quero ver meu povo todo prosperar também O que importa é se sentir bem, o que importa é fazer o bem Eu quero ver meu povo todo evoluir também O que importa é se sentir bem Viver Viver e ser livre Saber dar valor para as coisas mais simples Só o amor constrói pontes indestrutíveis Tamo aqui com essa sereinhazinha Vanessa, walk it out Charlie, walk it out Vanessa, walk it out Charlie, walk it out Vanessa, walk it out Charlie, walk it out Na guitarra, catatau Davi Moraes Nos teclados, donadinho Na batera, sozinha No baixo do Charlie Brown, Heitor A bateria do Charlie Brown, bling bling A guitarra, Tiago Nos vocais, lance Play e T-Bless Nos vocais, Vanessa da Mata Chorão Charlie, walk it out Vanessa, walk it out Charlie, walk it out Vanessa, walk it out Walk it out Ei! Se você quiser, eu vou te dar um amor Desce-se o cinema Não vai te botar carinho Plano o assunto ao longo do dia Se você quiser, eu lago tudo igual pro mundo Com você, meu bem Nessa nossa estrada Só terá belas praias e cachoeiras Aonde o vento vai brilhar Aonde o vento vai brilhar Onde não haja quem possa Com nossa felicidade Vamos brilhar a vida, meu bem Aonde o vento vai brilhar E o céu para o vento vai brilhar E o céu para o de estrelas O que a gente precisa Só vai, vagabundo Não vai ou deixar o ar Vai ou deixar o ar Vem comigo Ai, 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 ai Se você quiser Eu vou te dar um amor Tenses de cinema Não vai te faltar carinho Plano assunto ao longo do dia Se você quiser eu largo tudo E vou pro mundo Com você, meu bem Nessa nossa estrada Só terá belas praias E cachoeiras A luz e o vento É brisa Onde não haja quem possa Com a nossa felicidade Vamos peitar a vida, meu bem Onde o vento é vida E o céu vai o de estrelas O que a gente precisa Vem comigo A luz e o vento é vida A luz e o vento é vida Ai, 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 ai Na, 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 na Eu não sou o senhor do tempo, mas eu sei que vai chover Me sinto muito bem enquanto fico com você Eu tenho habilidades de fazer histórias tristes Virar ler melodia, vou viver no dia a dia Na paz, na moral, na humilde Busco só sabedoria, aprendendo todo dia No espelho em você, corro junto com você Vivo junto com você, faço tudo por você Vivendo nesse mundo louco, hoje só na brisa Viver pra ser melhor também é um jeito de levar a vida Tá classe A, hein? O tempo passa e um dia a gente aprende Hoje eu sei realmente o que faz a minha mente Eu vi o tempo passar, qualquer coisa mudar Então tomei um caminho diferente Tanta gente equivocada faz mau uso da palavra Falam, falam o tempo todo, mas não tem nada a dizer Mas eu tenho santo forte, é incrível minha sorte Agradeço o tempo todo ter encontrado você Vem que o bom astral vai dominar o mundo Eu já briguei com a vida, hoje eu vivo bem com todo mundo Eu já briguei com a vida, hoje eu vivo bem com todo mundo Eu já briguei com a vida, hoje eu vivo bem com todo mundo Eu já briguei com a vida, hoje eu vivo bem com todo mundo Eu já briguei com a vida, hoje eu vivo bem com todo mundo Eu já briguei com a vida, hoje eu vivo bem com todo mundo Eu tenho medo do escuro Não me deixe só Eu tenho medo do escuro Tenho medo do inseguro Dos fantasmas da minha voz Não me deixe só Eu tenho medo do escuro Tenho medo do inseguro Dos fantasmas da minha voz Não me deixe só Tenho desejos maiores Eu quero beijos intermináveis Até que os olhos mudem de cor Não me deixe só Que eu tenho medo do escuro Eu tenho medo do inseguro Dos fantasmas da minha voz Não me deixe só Que o meu destino é raro Eu não preciso que seja claro Quero gosto sincero de amor Fique mais Que eu gostei de ter você Não vou mais querer Ninguém Agora que sei Quem me faz bem Não me deixe só Eu saio na capoeira Sou perigosa Sou na cudeira Eu sou de paz, eu sou do bem Mas não me deixe só Que eu tenho medo do escuro Eu tenho medo do inseguro Dos fantasmas da minha voz Vem A A A A A A A Vem que mais que eu gostei de ter você Não vou mais querer ninguém Agora que sei quem me faz bem Não me deixe só Eu saio na capoeira Sou perigosa, sou magueira Sou de paz, sou do bem, mas Não me deixe só Que eu tenho medo do escuro Eu tenho medo do inseguro Dos fantasmas da minha voz Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Pra mim mais uma louca tipo pá aprendizado Que muda todo o quadro e deixa o povo ligado Que a vida cobra muito sério, você não vai fugir Não pode se esconder, ele não deve ser o que se Toca na periga tipo um rap nacional Como o feio de aletral, rebola o seu metal O barato vai bater no mistério do meu carro Quando tá rolando o rap eu só escuto, não falo Não pode se esconder, não pode se esconder 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 Simplesidade tá só cedo por a coletividade Eu represento minha cidade com resposta e orgulho Cara, eu nunca fui, mas eu nunca vacilei Se nunca vacilei, não é agora que vai ser Quem sabe faz a hora e não espera acontecer De vagabundo, gerador de frango Pode crer, pode crer, que é assim que tem que ser Pra lançar a vida melhorar, o povo tem que parar de sofrer É quem é a manhã, senhor É quem é a manhã, senhor Deixa o meu cabelo em paz, moleque Deixa o meu cabelo em paz, moleque Rapazes, assistam-se em gratina, é That's why I love you so much, you're right I can live without your love, my, 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 my Don't you never go, yeah Uh-huh Yeah, yeah Hey, hey, hey Hey, 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 hey Uh-huh, uh-huh, uh-huh Gostar de ver você sorrir Oh-oh-oh-oh Gastar das horas pra te ver dormir Enquanto o mundo roda em vão, eu tomo o tempo O velho gasta a solidão Enquanto as bombas na praça da Sé Quando o sol invade o chão do apartamento Vermelhos são seus beijos Que leigos são seus olhos Yeah Uh-huh, uh-huh Achei que tudo pode retroceder E aquele velho pode ser eu No fundo da alma Solidão E um frio que suplica um aconchego Eu quero te fazer sentir segura Fazer amor contigo na minha cama Uma dose muito forte não vai ser suficiente Eu me sinto mais em casa quando você está presente Seus beijos são seus beijos Quase que me queimam Que leigos são seus olhos Langues afastadas Seus beijos são vermelhos Quase que me queimam Que leigos são seus olhos Langues afastadas Ter que tudo pode retroceder Que aquele velho pode ser eu No fundo da alma, a solidão E o frio que suplica o aconchil Eu vou contar uma história pra vocês Ela deitou, tirou a roupa e me pediu um abraço Tá ligado, vagabula, QH, pontua, as caras e pipa Eu sou uma mulher, sou uma mulher bonita e vagabunda Sempre combinou, sempre combinou Sempre combinou, sempre combinou O que ela gosta, eu tenho até demais O que ele gosta, eu tenho até demais O que ela gosta, eu tenho até demais O que ele gosta, eu tenho até demais O que ele gosta, eu tenho até demais O que ele gosta, é saber que ela tem um âncedor de canção Eu beijo no seu olhar Eu não me importo de levar suas toalhas Se você ficar molhada, eu tô aqui pra julgar O que ela gosta, eu tenho até demais O que ele gosta, eu tenho até demais O que ele gosta, eu tenho até demais O ouvindo o som, eu tenho até demais O que ele gosta, 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 eu tenho até demais O que ela gosta 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 Eu tenho até demais Nosso sonho se perdeu no fio da vida E eu vou embora sem mais feridas, sem despedidas Eu quero ver o mar Se lembrar dos tempos, dos nossos momentos Lembre da nossa música Música Se voltar desejos, os sonhos foram mesmo Lembre da nossa música Música Nossas juras de amor Já descontada Nossos beijos de outrora Foram guardados Nosso mais belo plano Despediçado Nossa graça e vontade Derretei na chuva Se lembrar dos tempos, dos nossos momentos Lembre da nossa música Música Se voltar desejos, os sonhos foram mesmo Lembre da nossa música 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 O mundo está o milho e nós Fique agarrado As lembranças do Senhor Despediçado Nossa bela história Dado passado O amor O amor que me tinhas Era pouco E se acabou Se lembrar dos tempos, dos nossos momentos Lembre da nossa música Música Se voltar desejos, os sonhos foram mesmo Lembre da nossa música 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 A música é boa, é superação, de união, de harmonia, de alegria, de satisfação de estar fazendo a parada. Acho que ver a satisfação do público também, ver as duas músicas se unindo com uma só e tal. Cantar com a Vanessa não é fácil, mas eu consegui, foi muito legal. Eu estou muito no começo, muito mais no começo do que ele, mas você já está meio acostumado, assim, a coisa começa a ficar fácil e tal. Aí vem um susto, o que te dá uma energia boa. Acho que foi isso, um susto, uma emoção a mais de carreira que ficou me lembrar por muito tempo. Eu não sou tãomemorado, não sou algo que é meu. E eu o desejo que Deus me deu, a vida me ensinou, a loop está pelo que é meu. Skateball e na ver a rock e rock é alma Quem tá com a gente faz barulho e bate-pão Oh, yeah, yeah, yeah Jovemão Oh, yeah, yeah Mano, chão da merda Oh, yeah They don't love you like I love you They don't love you like I love you They don't love you like I love you Yeah Muito obrigado Quem conhece essa daí? I feel so good today I feel so good today Que bom olhar pro lado e encontrar você Depois de tantas chances perdidas Eu quero esperar pelo amanhecer Quero ver o sol refletindo em você Aqui estou na difícil missão de levar a você Uma mensagem que possa ser com uma luz ou um mantra Nós não somos mais crianças Um dia acontece e a gente tem que crescer Eu não deixei de achar graça nas coisas Simplesmente hoje eu quero ser levado a sério As coisas mudam sempre Mas a vida não é só como eu espero Existe um dom natural que todos temos Nossas escolhas vão dizer pra onde iremos Mas se for pra falar de algo bom Eu sempre vou lembrar de você Difícil não lembrar do que nunca se esqueceu Fácil perceber que seu amor é meu Difícil não lembrar do que nunca se esqueceu Fácil perceber que seu amor é meu Eu sempre quero ser Fácil perceber que seu amor é meu Fácil perceber que seu amor é meu Acindo perceber que seu amor é minha Corpos livres, mentes perdidas Gente que ainda sonha com uma nova vida Tudo é simples, calmo, visto de cima O mundo é grande, mas é só uma ilha Eu quero estar amanhã ao seu lado Quando você acordar Eu quero estar amanhã sossegado E continuar a te amar Eu quero um sonho realizado Uma criança com seu olhar Eu quero estar sempre ao seu lado Você me traz paz Eu quero estar amanhã sossegado Valeu, banda. E mais.